Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer Bom, e dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Bom, eu vou trazer pra vocês aqui informações sobre os Adels para Minecraft Poxy G-Tion, beleza? Ocorreu a live da Minecon, se não me engano tá acontecendo até agora, cara Vai durar um bom tempo aí até o evento acabar, se eu não me engano E no caso, basicamente eles falaram alguma coisa de Adels, beleza? Eu tava fora, eu tava jogando bola quando eles estavam falando lá na live stream E no caso, quando eu cheguei já tinha muitas pessoas gravando os vídeos, não tanto assim quanto eu esperava Mas a gente tem informação bem louca mesmo, beleza? Bom, obviamente o canal da Team Moja lá postou um trailer de Minecraft pra você que não viu Vou deixar o link na descrição aí, um trailer de como são os Adels, beleza? Aquela coisa simples lá, que você vai poder editar os mobs, etc Eles mostram em funcionamento, é bem interessante onde você tá vendo, cara Então, no caso, eles também deixaram lá no link, lá na descrição lá do vídeo Basicamente um site aí, que não tava o site, sei lá, mas eu coloquei aqui Que no caso é o minecraft.net, não, minecraft.net barra Adels, beleza? Bom, então no caso, nesse site aqui eles dão mais algumas informações sobre os Adels, beleza? E no caso, eles falam aqui que eles estão, vamos dizer, se preparando aí pra lançar o Adels em breve, beleza? Tecnicamente o que a gente tem hoje em dia são só a pasta JSON lá E no caso, cara, vai sair aí, eu acho que essa semana ainda, se eu não me engano, alguma versão Que a gente vai ter aquela aba lá que você só consegue desbloquear lá com um mod Adel em si mesmo Mas no caso a gente vai ter aquela aba que, tipo, você vai editar seu mundo lá e vai ter os Adels Pra você tá colocando, etc, beleza? Então é uma informação bem interessante mesmo, porque você não vai precisar mais daquele mod lá Pra você tá desbloqueando aquela aba E, cara, vai lançar, tá escrito em inglês aqui, mas confia porque eu já fiz tradução, beleza? Aqui pra baixo, mano, a gente tem basicamente um vídeo de, ah, como, é, o vídeo lá que eu falei pra vocês no começo, beleza? Aqui como funciona E, cara, e aqui embaixo, cara, basicamente a gente tem alguns, vamos dizer que mods Adels Que você já vai poder estar instalando, mas eles não estão aqui ainda, beleza? Tá escrito Comic Song, que no caso é em breve E no caso tem uma live stream lá que teve lá na Netflix, lá da Microsoft Em que eles demonstram os bagulhos dos Adels com alguns Irens lá, algo do tipo lá Tem Irens que é grande, que atira a bola, sei lá o que, mano E no caso, basicamente, daqui a algum tempo vai estar disponível pra você tá baixando Acredito que quando sair a versão, você já vai poder estar fazendo o download desse bagulho, beleza? Então o site vai estar pra vocês na descrição Também para isso aqui, a gente também tem uma outra, ah, vamos dizer que mod Adels aí também Pra você tá instalando e no caso também tá em breve, beleza? Daí que eu não sei como é que funciona, mas o nome é Castor Sears Eu não sei qual que vai ser a tradução e é nóis, cara Fora a gente também, a gente tem aqui o Fake, né? Que no caso é pra você tá sabendo algumas coisas E uma coisa bem interessante aqui que eles falaram, cara Bom, eu fiz a tradução disso aqui tudo pra baixo, beleza? Tem coisa pra caramba aqui, eu vou falar a verdade pra vocês Tem muita coisa, eu não fiz a tradução de tudo, beleza? Mas no caso eu não fiz a tradução de tudo porque tinham coisas que não eram muito interessantes, né? Tipo essa parte de reportar bugs, né? Obviamente é importante, mas cara Eles falaram aqui que eles vão estar trabalhando no próximo ano com o desenvolvimento dos Adels, cara E também falaram que nos próximos meses eles vão estar trabalhando mais ainda Pra você ter a opção de estar editando os blocos, beleza? Esse Adels que vai estar saindo pra gente agora é só a primeira parte dele, beleza? Não é ele todo completo Então, cara, aqui nessa primeira, vamos dizer aqui, parte do Adels A gente vai estar conseguindo, vamos dizer aqui, editar o comportamento dos mobs, texturas e essas coisas, beleza? E cara, depois de algum tempo a gente vai estar conseguindo editar, vamos dizer aqui, os blocos, beleza? Vai ser uma coisa bem interessante Meio que é difícil de pensar agora, cara, mas se você usar a cabeça você vai conseguir pensar em boas opções Pra você estar fazendo, editando os blocos aí Mas, cara, a gente vai ter que esperar um pouco, beleza? O Adels vai sair pra todas as plataformas, eles falam que eles estão trabalhando Pra deixar o Minecraft um pouco mais dinâmico, algo do tipo E vai ser bem interessante mesmo, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal, compartilha nos folhetos Muito obrigado pelo Pouco de Tronférias Homem aí galera, se você está aqui, a gente consegue me seguir nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, Instagram, Facebook E é nóis, beleza? Eu acho que essa versão aqui vai sair daqui a algum tempinho Então a gente tem que aguardar aí Fica ligado no canal, porque qualquer coisa eu posso download aí, beleza? Então basicamente foi só isso aí mesmo galera Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!